Oi, lindezas! Começando mais um vlog do fim de semana, sexta-feira por aqui, já tá bem tarde, tá assim, nove e pouca da noite. Mas já começamos em alto estilo. Começando um vlog em alto estilo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Primeiramente, estão precisando de uma coisa que eu não gosto, né? Que é comer no sofá, mas ok. Tudo... Tudo em prol do frio. Tudo em prol... É, realmente. Gente, comida japonesa. Gente, eu sou o tipo de pessoa que ainda tô aprendendo, entendeu? Um tempo atrás eu fiquei fissurada, eu queria muito comer hot, aí eu fui pedir. Esse aqui, inclusive. Aí matou minha vontade. Aí tô de boas. Aí, mas o Lutso, ele viciou real. Aí ele comeu já um temaki, já acabou com o temaki dele. E agora tá comendo um hot. E eu pedi, gente, isso aqui que tá uma delícia. Eu esqueço o nome das coisas. Na verdade, eu não sei os nomes das comidas japonesas. Mas é peixe branco empanado. Tá tão gostoso, vocês não têm noção, não. E vem ainda um molhinho de pimenta, que fica muito, muito bom. Gente, destruí o meu aqui dentro do molho. Oh, meu Deus. Vai ter que virar o molho na boca. Não, conseguindo. E é isso, cestou minha de estilo. Já tá enchendo, é? Não, tô me deliciando aqui. Comenta aí embaixo. Gente, ó. Se você gosta de comida japonesa. Quem come comida japonesa, eu não provava esse molho teriyaki, né? Acho que é teriyaki, falo que é o doce. Eu falava que eu não gostava, porque eu gostava de doce salgado. Mas, gente, fica perfeito os dois juntos. Você mistura os dois molhos. Teriyaki com o shoyu, nossa. De um ladinho teriyaki, do outro shoyu. Hum, ele vira. Bom dia, sabadão, com cabelo podre de sujo. Porque ontem, nem falei pra vocês, né? Mas ontem eu limpei casa. Vocês sabem, né? Que na maioria das sextas-feiras, eu ia por casa. E como a gente tinha igreja, eu não... Não era tempo de lavar o cabelo. Eu fui com ele sujo mesmo. Hoje eu lavo. Agora é quase oito horas da manhã. E eu tenho que ir na rua, que hoje a noitinha a gente tem aniversário. Pra ir. Aí eu vou comprar o presente. Só comi. E agora eu vou escovar o dente e pentear o cabelo. E tá frio, gente. Tá frio. Quase uma hora da tarde. E estamos em casa novamente. Não mostrei nada na rua pra vocês. Porque é aquele negócio. Vergonha de ficar gravando assim, entendeu? Também foi tão rapidinho em cada lugar que a gente foi. Foi rapidinho em cada lugar que a gente foi. Isso aí. A gente foi e comprei o presente. Comprei uma rasteirinha de presentes para aniversariante. E a gente foi na farmácia e no mercado. Mostrar pra vocês o que a gente comprou. Compramos algumas coisinhas que estavam na promoção. Macarrão. Macarrão. Feijão. Bananinha. Banana, porque realmente a gente tá sem fruta nenhuma. Trigo. Que nós estamos muito boleiros. Quem tem acompanhado todos os vídeos aqui do canal tem percebido isso. O Lúcio não tá ali na guerra. Acabou o gás? Ô, Jesus. Esqueça não. Outra onda. Peraí. Vou botar um... Ó. Montadela. Tática de pobre. Peraí rapidinho. Temos linguiça, carne moída, sem moída, bacon que tá na promoção também. Manteiga que estávamos sem, requeijão. E vai ter que ter palha para o almoço de agora. Vai lá. Técnica de pobre. Eu vou tentar a técnica de pobre. Não sei se a técnica de pobre vai solucionar. Mas ó. Deita o mojão. Geralmente funciona. Tá aberto o gás? Tá aberto. Cadê? Peraí, amor. Não, você não abriu direito aqui. É, mas eu acho que... Realmente vai ser no micro-ondas mesmo. Sério, sério. Não acredito. Não, não sei. Mas assim, deve ter durado mais de cinco meses esse gás. Não. Já é, Elvis, amor. Será, gente? É porque a gente ia estar tendo a gastar pouco hoje, né? Fue ela, técnica de pobre. Fazer o quê, né? O Lúcio já colocou a batata aqui no prato dele. A minha comida está quentinha agora. Gente, sério. Sério. Essa batata é muito boa. Vou falar, Lúcio. Ela é muito boa. Você não acha diferente, não? Não, peraí. É porque a gente compra, geralmente, uma que é mais barata. Pior que não... Ah, tá. Entendi o que você tá falando. É realmente. A outra, é. Ela é mais barata. Gente, essa aqui da Yoke é sensacional. A da Yoke também tem uma da... É uma chips que é sensacional. É muito gostosa. Tem gostinho de chips mesmo. É muito, muito boa. Gente, já tava esquecendo de gravar o vlog. Como assim? Agora são... Tô ouvindo aqui um pouco de cash. Seis e meia. É... Dormi, gente. Almoçamos. Eu dormi até cinco e pouca. Cinco horas, na verdade. Aí acordei, tomei meu banho. Já coloquei aqui meu lookinho. Deixa eu mostrar mais de longe pra vocês. E... Vou começar a maquiar. Chegamos do aniversário. Foi aniversário de 15 anos, gente. Eu vou abrir essa galinha de surpresa aqui junto com vocês. Isso aqui eu enfiei aqui dentro. Era coisa que tava na mesa. Agora vão... Gente, o Lutzon vai amar. Só tem besteira. Eu amo. Do jeito que o Lutzon gosta. Daqui é o quê? Ah, chips mesmo. Eu amo. É, peduinho. Eu amo. Você não gosta. Não gosto. Daqui... Ah, tipo... Disquete eu amo também. Do creme é bom também. Nossa, melhor. Melzinha é bom também. Lutzon é bonitinho. Ai, pingo. É muito gostoso. Isso é vida. Pronto, amor. Já tá dividido. A sua parte é minha. Mas é claro que sim. Pronto. Ei, você não gosta disso aqui. Olha, ela deixou pra mim. Pronto, perfeita. A cara nem queima, né? Gente, eu não gosto de bolinha de futebol. Não gosto de mariola. E eu acho esse pirulito muito sem graça. Aí você me deu só se você não gosta. Aqui veio até a pazinha do do creme. Você me deu a pá e ficou com o do creme. Achei justo. Gente, olha isso que eu fiz. Tirei a maquiagem com lenço umedecido. É, mas esse lenço umedecido que eu tô aqui em casa, ele arde muito nos meus olhos. Então eu não tiro muito aqui do olho. Eu tiro mais na hora que eu for lavar mesmo. Vou lavar o rosto agora. Tá um frio. Não queria lavar o rosto, é o mais preciso, né? E mais cedo, eu não mostrei pra vocês o que a gente comprou na farmácia. Porque na hora o Luton queria mostrar a tática de pobre que não deu certo. Eu acabei esquecendo de mostrar. Mas, comprei este sabonete aqui da La Roche. Já testei dois sabonetes ou um da La Roche. Acho que eu testei um. Eu amo La Roche. Vocês sabem que eu sou abençada nessa marca, né? E esse daqui é o Eficlar Alta Tolerância. Ele é um gel de limpeza suave, anti-oleosidade. Por que a gente comprou esse? Eu já testei o azul dele, o azul mais forte, né? Daqui é um azul mais clarinho, um azul. É um verde água, né? Eu gostei do outro, mas eu gosto sempre de testar novos, né? E a gente tava usando o da... Aquele laranjinha que é da Daron. Que é o Actini. Ele é muito bom pra pele acneica. Gente, minha pele tá terrível nesses últimos dias. Mas ele é bem sequinho. E é eu e o Lutson que usamos o mesmo sabonete, né? E esse da Actini tava deixando a pele de Lutson mais seca. Então, esses outros aqui... O outro que eu testei da La Roche, ele não deixava a pele muito seca. O da Vichy também é super hidratante. A espuma que faz é super gostosa. E esse aqui também, testei hoje na hora do banho. A espuma dele é muito gostosa, sabe? Não deixa... Limpa sem deixar a pele seca, sabe? Ressecada. Primeira vez, né? Vou testar mais e vou contando pra vocês. Vou levar o meu gostinho agora. Oi, oi, lindezas. Domingou. Cinco pra meio-dia. Acordamos onze horas da manhã. E ficamos enrolando na cama até agora. E agora vamos tomar o café barra almoçar. Nosso café barra almoço vai ser pão que está no fim. E pão integral que a gente sempre tem aqui em casa. E mortadela. Porque ninguém tá afim de cozinhar. E comprou mortadela ontem, né? E morreu. Eita! Falei que ia mostrar o lanchinho dele pra morrer. O que foi isso? Ainda tô engasgada. Recuperou? Voltando. Aí, gente, o lanche sobe mais um pouquinho. Aí é um pão só. Só tinha um pra ele. Aí ele colocou mortadela e ovo. Duas fatias de mortadela e ovo. E o meu... Ah, ele, ó. Ah, eu falei. E o meu é pão normal num torreio, não. Com a mortadela mesmo. Tá gostoso do seu, amor? Arrasou. Pós-almoço, voltamos pra cama pra comer. Ô, meu Deus. Puxa. Os docinhos de ontem. Só tinha isso? É isso. Aí, deixei o do... Eu comi só o bingo. Mas você não gosta do creme. Não gosto. Não, daqui é o meu. Desquete é eu como o meuzinho. Não, deixa eu ficar com o creme, o meuzinho e a bolinha. Ué, mas aí, não. Agora você pode ficar com esse, com o chip, com o seu... Não, esse aqui eu não gosto tanto, assim. Tudo bem, deixa aqui pra nós, então. E aí, meuzinho. Não, meu... É, gente... Ei, você tá com a bolinha já. Então, aí, você quer a bolinha? Não. Aqui, ó. Tem vermelho também. Tá brincando. Ah, agora... A gente tava discutindo pra quem ia ficar. Ai, gente, é muito criança. Na verdade, a gente vai dividir tudo, né? Enfim, bora comer. E eu não vou dividir o meu do creme, não. E nem a minha bolinha. Lutson, cientista pra vocês, ó. Onde da ciência, olha só. Você sacou as bolinhas? Olha. Você viu como é que subiu? Ó. Ele não tá fazendo agora. Ó. Viu? Ó. Poder da estática. O mês de estática. Eu aprendi sabe aonde? No super choque. Já tinha que falar na escola, na faculdade? Não. No desenho super choque. Quem também é fã de bala de iogurte? Gente, é uma das melhores balas da vida. Bala. Tá certo, né? Eu acho que eu falei certo. Eu não sou fã de bala, mas essa aqui é muito boa. E os doces já acabaram. Só... Agora só tem o lixo aqui. E o bolo não tá ali, ó. Eu nem gosto de pirulito, mas eu quero. Nossa, como que a pessoa... Eu deixei o bolo fofinho. Melhor não, né? É aquele negócio. Gostos, né? Que essa bolinha é só o sebo. A pessoa descabelada. Só amarrei o cabelo que eu fui lavar a louça, né? Acabei de verrer a casa agora também. Tá tudo arrumadinho, menos a cama. Porque a gente tá passando praticamente o dia inteiro na cama. Te levanto, faço alguma coisa e volto pra cama. Domingão de preguiça. E, gente, quando eu durmo de meia... Eu passo o dia inteiro de meia. Até a hora de tomar banho. Eu já já vou tomar banho, aí eu vou tirar. Mas quando eu durmo de meia, comenta aí se você também é assim. Você que gosta, né? De dormir de meia. Porque tem gente que não gosta. Eu amo dormir de meia no frio. Eu fico o dia inteiro com a meia. Até eu tomar meu banho. Porque eu troco de roupa e sigo com a meia. Quatro e meia da tarde. Eu estou obrigando. Obrigando, não. Eu pedi com muito carinho, amor. Né, amor? É. E o Lutz não tá indo lá na padaria. Comprar. Super animada. Falei, fala, vamos comigo, amor. Ela falou pra mim trazer algumas coisas aqui. Eu falei, e se eu falar que acabou? Ah, ele vai estar sendo o quê? Mentiroso. Você sabe que é o pai da mentira, né? Você quer ter um pai desse? Você não quer, né? Vamos lá se cumprir. Que Lutz fez na padaria. Pão careca. E esse pãozinho aqui que já vem recheado. A gente gosta muito dele. Mas daqui a gente vai deixar pro linchinho da noite. E vamos comer pão com mortadela de novo. Ele também comprou aqueles Nescau. Que não é Nescau. É chocolateado que vem pronto. Então, já vou mostrar pra vocês já. Esses achocolatados. Vamos tapar a marca. Mentira, a amostra. Celita, da nossa terra. Me patrocina, Celita. Celita, tamo aí. Esse é o tipo de chocolate. Olha que hermosidade desse chocolate da Celita, gente. Essa marca. Olha. Mas é muito bom mesmo. Aproveitando aqui, Celita, tudo que eles fazem fica maravilhoso. Queijo, manteiga. A gente ama. Consumimos muito Nescau. Doeu? Não, não foi de bolsa. Gente, eu não sei nada de sobrancelha, tá? Assim, sei preencher uma sobrancelha na maquiagem, né? Mas fazer... Vamos mostrar de pertinho. Fazer, não. Essa câmera frontal não foca muito bem, mas tudo bem. Mas... Lúcio não tá pedindo pra eu dar uma limpadinha aqui. Cada vez que você puxa, eu tenho um filho. A sobrancelha de Lúcio é muito peluda. Gente, abandando em o barco. Lúcio, ele tá falando. Boa, entra mais aqui embaixo. Eu tô com medo de deixar um buraco na sobrancelha dele. Pera que eu vou achar um jeito. Eu não posso deixar um balão aqui. Eu tenho medo de mexer na minha, quem dirá na dos outros. Quer um help? Eu acho que eu quero. Pera aí, vai dar tudo certo. Que rolê, meu pai. Ah, que burro, né? Podia ter... Arranca essa bolinha daí, tem como sair. Ah, pronto. Ah, deu? Agora você só ilumina de frente. Ou aqui mesmo dá pra iluminar. Aqui, ó. Perfeito. Pronto. Estou pronto. O Lúcio está acabando de ficar pronto. E ele falou assim, amor, não posso aparecer. Quer que eu comecei a roupa aqui ontem. E daí, né? Quem nunca? Ontem a gente foi no aniversário. A gente vai no culto. Tem nada da coisa com a outra. Só tem duas pessoas que vão ver a gente no culto. Tá lá, tá lá. É, dois amigos. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Eles vão superar. Nossos lookinhos, ó. O Lúcio está com a blusa verde, com a jaqueta, com uma calça quase preta e um tênis preto. Tô com o tênis branco, minha calça jeans que eu usei ontem também. O cordão também usei ontem. Blusinha preta e essa jaqueta que o Lúcio fez pra mim. É, isso eu vou lembrar. Gostaram dos looks? Comentem aqui embaixo. Agora bora que a gente tá atrasado. 10 e meia da noite. Chegamos em casa e já comemos porque estávamos morrendo de fome. E agora eu vou tirar essa maquiagenzinha. Estou sem clins em óleo. Ai, gente. Como faz falta. Preciso comprar. Joguei água misturada na minha calça. Aí acho que eu dei uma leve exagerada. Dá um pouco ensopada aqui o lente desmedecido. Mas aí o que eu tô fazendo? Pego um lente desmedecido de neném mesmo, que é o que eu tenho aqui em casa. Passo água misturada e arranco a make. Não é o meu jeito favorito. Hoje em dia eu prefiro tirar com clins em óleo, né? Ou qualquer sabonete criança proposta de atirar a maquiagem na hora de lavar. Mas tô sem, né? Então a gente se faz do jeito que tem. E é isso, lindezes. Já vou me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vlog do fim de semana. Se vocês têm gostado, se vocês têm falado que querem mais, então tô eu gravando mais os vlogs do fim de semana. Se você ainda não clica no gostei, clica agora porque me ajuda muito na divulgação. Se você é novo ou novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve. Se o botãozinho aqui de baixo estiver vermelho é porque você ainda não é inscrito no meu canal. Então clica nesse botão e se inscreve. E se não me segue no Instagram, vai pra lá. Porque é muito legal me seguir por lá. Lá eu mostro muitas coisas que eu não mostro por aqui. Tá? E é isso. A realidade de vida é toda. É isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão.